No Brasil, o setor de beleza alimenta mais de 2 milhões de famílias. Até fevereiro de 2021, 27% dos estabelecimentos de beleza fecharam as portas. Mais de 540 mil famílias perderam a esperança. A formalização e organização do setor é primordial neste momento de grandes desafios. Com o funcionamento parcial e o cumprimento dos protocolos de segurança e saúde, somos um dos locais mais seguros para se trabalhar e circular. Se a beleza continuar sendo proibida de existir, estima-se que até o final do ano, pelo menos 50% dos estabelecimentos irão fechar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL